Música Boa noite a todos Um felicíssimo ano novo para todos nós E que Jesus faça de mim instrumento das suas palavras O nosso tema de hoje é os desafios nos fazem evoluir Nós podemos usar como referência o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo Sedes perfeitos, onde se trata de cuidar do corpo e do espírito Mas para falar desse tema, eu vou começar contando uma história para os senhores Havia um monge que era tido como sábio O melhor entre todos os outros E ele dirigia um mosteiro E de lá saiam os melhores discípulos Iam para lugares longínquos levar a palavra do Senhor E por muitos anos ele dominou aquele mosteiro E todos os demais de alguma forma Porque de lá saiam os discípulos já preparados Já mestres nos ensinamentos de Jesus Todavia passando o tempo Ele se deu conta que estava envelhecendo E precisaria em dado momento Eleger alguém como seu substituto E então ele ficou a pensar Como escolher alguém Todos os discípulos eram bons Os que estavam ali, aliás, eram os melhores Mas seria justo ele escolher Simplesmente por escolher E então ele resolveu adotar um plano E eu trouxe o plano dele para os senhores hoje Que aliás serve para a nossa vida E o que ele fez então? A primeira coisa que ele passou a observar em cada um dos seus discípulos É como cada um cuidava de si próprio E ele começou a observar então A vestimenta carnal É o nosso corpo físico Esta coisa maravilhosa Que nós recebemos de presente De Deus nosso Pai Além do outro presente que é diário Que é o nosso dia a dia Para que possamos viver E interagir Por meio deste corpo físico Que às vezes nós não valorizamos como deveria Mas imagine Nós comemos uma beterraba E ela se transforma em alguma substância importante para o nosso sangue Imagine Nós comemos uma banana E ela se transforma em potássio Para suprir as nossas necessidades É uma máquina maravilhosa ou não é? Se eu fosse falar tudo o que o nosso corpo faz Mesmo sem a gente dar ordens para isso Eu passaria a noite aqui Não é verdade? Mas nós não valorizamos isso Hoje acabamos principalmente nós mulheres Nos levamos pela mídia E por não ter um metro e setenta Como a nossa colega que falou Já fiquei constrangida Olha só a situação E aí eles vão ditando as normas Então tem que ser o cabelo liso e louro Tem que ser magrinha E nós vamos nos submetendo Mas essa não é a verdadeira realidade A realidade é aquilo que Deus nos dá E que nós temos que tirar o melhor Porque é por meio dessa vestimenta carnal Que nós nos comunicamos Que nós nos relacionamos E que nós evoluímos Então temos que aproveitar Da melhor forma possível Bem, então ele passa a observar Nos seus discípulos Como é que eles faziam a higiene Puxa, mas você vai falar em higiene aqui hoje? Sim Observar a higiene Que nós devemos ter com o nosso corpo Imagine agora nesse calor Não é maravilhoso um banho A gente abre o chuveiro Aquela água fresquinha Para tirar o nosso suor E a gente já aproveita o sabonete Tira o suor O cansaço As cracas Ai que alívio Que coisa maravilhosa Mas no inverno também não é divino A gente vem daquele frio da rua Às vezes de manhã você sai com uma roupa Depois no meio do dia muda Depois a noite de novo muda Aí toma aquele banho quentinho Reconfortante Eu sei que agora A gente não consegue sentir isso Por causa do calor Mas que é verdade é Bem, depois que a gente toma o banho Água, sabão, né? Para tirar o suor As cracas Se sentir mais leve Aí principalmente nós mulheres Vamos entender o que eu falo Chegou a hora do perfume Ou melhor, nós aqui Num país tropical Normalmente não usamos perfume Usamos água de colônia, né? Aí a gente pega aquele nosso vidrinho De uma rede aí bem conhecida E começamos a borrifar Vai o corpo todo É um vidro por mês E olha lá Às vezes até não dá o mês E nos sentimos maravilhosas Aí ele observava uma outra coisa Não só a higiene do corpo Ele observava também Como é que os discípulos Promoviam a higiene do espírito Ah, como é que era a higiene Daquela alma de cada um deles Mas higienizar a alma Dá? Ah, dá Da mesma forma que a gente faz A higiene do nosso corpo Só que logicamente A gente não vai usar a água e o sabão Mas para higienizar o nosso espírito Cansado No final do dia Às vezes a gente chega em casa Até arrependido Constrangido Com algo que a gente fez A gente já se observou Não queria fazer aquilo Aí a gente já tomou banho Já ficou fresquinho Perfumada Mas tem aquela angústia por dentro Ou até mesmo aquela felicidade Por ter tido um dia tão bom Ter tido um comportamento adequado E o que é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer A higiene da nossa alma? Por meio da prece E aí aquela prece verdadeira Aquela prece sentida Aquela prece que pode ser Um simples agradecimento Mas pode ser também um pedido Pedindo a força A sustentação Para que nós possamos nos modificar E até o louvor ao Senhor Bem, mas depois De fazer a higiene Nós vamos também Perfumar a nossa alma Oh, mas dá? Dá Da mesma forma que a gente Usa o perfume para o corpo O perfume da nossa alma O que é? A renovação das nossas atitudes Porque de nada adianta Eu deitar Chateada, triste Porque eu já percebi Um dos Porque claro Nós temos muitas virtudes E muitas imperfeições Por isso estamos aqui Mas entre essas imperfeições Algumas a gente não consegue perceber Pelo nosso nível evolutivo E outras a gente já percebe Então imagine que eu me vejo Como uma pessoa fofoqueira Bom, primeiro passo Eu já tenho consciência De uma atitude incorreta Aí estou chateada Porque fiz uma fofoca hoje E tal Então na hora da minha prece Eu vou conversar com o mestre Vou fazer aquela reflexão Vou prometer Que vou me cuidar Observar Perdir a intuição Que ela acontece Aí eu me encontro no outro dia Com a minha amiga E eu começo Você viu? Aí vem no pensamento Olha a oportunidade De eu parar por ali Você viu o que? Aí eu ia falar Você viu? Que sol maravilhoso Muda o assunto Mas às vezes a gente escorrega Não tem jeito Quando viu Já fez o comentário É motivo para desistir? Não Nós tomamos o nosso banho Nos perfumamos Depois de um tempo Ele vence Não é? Não é por isso Que eu não vou tomar mais banho Vou tomar banho Vou fazer todo o procedimento de novo A mesma coisa Nós fazemos com o nosso espírito também Sempre renovando Assumindo o compromisso De mudar as nossas atitudes E tentar Tentar Mesmo que hoje eu escorregue Amanhã é um novo dia Eu vou recomeçar Mudando E sempre atenta Aos meus comportamentos Por quê? Já me foi dada a oportunidade De perceber os meus deslizes Aí também Uma outra coisa Que ele passou a observar Nos seus discípulos Era como eles se alimentavam A alimentação era saudável Bem, hoje Para falar em alimentação saudável Não precisamos falar Porque está aí Nos jornais Nas revistas Nos sites Na propaganda Em todo lugar Essas revistinhas de dois reais Que tem na banca Está ali dizendo Olha, não coma aquela carne gordurosa Porque dá o colesterol Que são as doenças da modernidade Quando a gente pega o homem primitivo Até hoje Puxa, foi nos dado a possibilidade De viver muito mais Mas podemos colocar qualidade Nesse tempo de vida E então temos que evitar As doenças da modernidade Ah, tira a carne gordurosa Para não ter o problema do colesterol Tira um pouco do sal Para não ter a hipertensão Coloca mais tempero Ervas aromáticas O açúcar Tira o açúcar Diminui Procure as frutas saborosas Que estão aí Da época Que são saudáveis Enfim Ele observava cada um Além da gula Porque hoje a gente sabe Que o problema do peso Não está só no problema estético Mas sim No comprometimento Da nossa saúde E sabemos também Quem já assistiu Nosso Lar Sabe Quem não assistiu É uma oportunidade Que se nós não cuidarmos disso Poderemos estar cometendo O suicídio indireto Imagine que Deus Nosso Pai nos deu Este presente maravilhoso E nós não cuidamos Atentamente E desperdiçamos Esta oportunidade Reduzindo o tempo Que nós estaríamos aqui Para poder evoluir Cada vez mais Bem Mas este monge Observava mais uma coisa Como é que cada um Dos seus discípulos Dos seus ajudantes Estavam ali Os seus alunos Se comportavam no dia a dia Nas suas atividades profissionais Porque lá eles também Tinham que trabalhar Afinal Como é que você vai Se sustentar E aí ele observava O seguinte Primeiro Isso serve para nós Normalmente Nós nos dispomos A trabalhar Nós vamos Em algum lugar Mandamos o nosso currículo Nos oferecemos Pedimos ajuda A algum amigo Que nos indica Para aquela vaga No começo A gente vai Todo feliz Às vezes Não é exatamente Aquilo que a gente Queria fazer A gente diz Ah, não é Aquilo que eu tenho Vocação Mas como eu preciso Eu aceito Só que depois A gente passa A reclamar Então ele observava Isso Porque a gente Pode dizer assim É A gente ama O que a gente faz Ah, não é A minha vocação Eu faria Com todo prazer Se fosse aquilo Se fosse aquilo Para o que eu nasci Mas eu preciso Amar aquilo Que eu faço Porque aquilo Que o momento Me foi proporcionado Foi a oportunidade Que eu tive E por meio E por meio Desta oportunidade Eu estou levando Alimento Para minha casa A educação Para os meus filhos Os medicamentos Necessários Eventualmente O dinheiro Para eu poder Estudar Me formar Naquilo que eu chamo De vocação E de repente Poder atuar Às vezes até Nos foi dada A oportunidade Sim De fazer aquilo Para aquilo Que nós nascemos Mas de forma Voluntária Por que não Aproveitar E saber Então amar A oportunidade Que está Na nossa mão Porque ninguém Nos puxou Com uma corda Ou colocou Uma arma Na nossa cabeça Para que nós Fôssemos Trabalhar Naquele local Então fazer Do nosso Ambiente de trabalho O melhor Ambiente possível Bem Uma outra coisa Que ele observava Nos seus discípulos Era Em relação Ao lazer Porque muitos Diziam que não Tinha tempo Não ter tempo Para o lazer Significa Desorganização Nós precisamos Pegar a nossa Agendinha Ter tempo Sim Para o trabalho Para o estudo Para os nossos Compromissos Religiosos Para o nosso Trabalho Voluntário Mas também Para o lazer Porque o lazer É saúde E é um tratamento Preventivo Outros dizem Ah, mas lazer Hoje em dia É muito caro E nós sabemos Que não é verdade Olha, às vezes Um bolinho De fubá Um cafezinho Passado na hora E uma reunião Entre amigos É claro Que eu não vou falar Do churrasco Com a caipirinha Com a cerveja É outra coisa Mas enfim Você junto com os amigos Batendo um papo Tomando aquele cafezinho Comendo aquele bolinho De fubá Contando história Contando causos Rever as fotos Do passado Ah, mas eu sou tão jovem Não tenho foto Mas tem a foto Da vovó Do titio Do papai Para a gente rir Do chapéu que ele usava A blusa como era O penteado Você tem uma tarde rica Uma tarde de lazer Sem gastar Outra coisa É ficar atento Aos jornais As revistas Mesmo a televisão Aos clubes sociais Que tem Enfim A oportunidade de lazer Sem muito custo Às vezes até Sentar numa praça E ouvir o canto De um pássaro Que nós acabamos Deixando passar Despercebido Nos dias de hoje Pela loucura Pela correria Ouvir uma boa música Enfim São oportunidades Que nós temos E que não há necessidade De grande investimento Ah, uma outra coisa Que ele observava Era Como seus discípulos Faziam as suas preces Né? Porque alguns de nós Têm aquela preocupação Bom Hoje eu tenho que ir Ao centro À igreja Ao templo Não importa onde Porque é o dia Os senhores vão entender Certo dia Eu tinha um compromisso Do outro lado da cidade E resolvi de metrô Então Sete horas da manhã Eu estava na estação Do Tatuapé Quem pega o metrô Essa hora Sabe como é A gente não precisa A gente não precisa se preocupar Em escolher o trem Que você vai O vagão Porque o povo Vai levando a gente Né? E foi o que aconteceu Comigo Então eu fui Levada pelo povo Dando os passos Até que em dado momento Eu me vi dentro De um vagão Coloquei o primeiro pé Levantei o outro Para dar o passo Quando eu fui Colocar o outro pé No chão Não tinha espaço Eu calço 33 Condizente Com o meu tamanho Né? Aí eu quis Fiquei apavorada Eu queria levantar o braço Para segurar na barra Que eu não alcanço Mas também não foi possível Porque eu estava assim E aí eu tentei olhar dos lados E todo mundo também mais alto Eu comecei a ver Só aquelas pessoas À minha volta Comecei a me sentir sufocada E aí começa a vir Aquela sensação desagradável Aquele pensamento Meu Deus E ui Eu pensei em Deus Naquele momento Com um pé erguido As mãos para baixo Não conseguindo enxergar nada Qual foi a melhor solução Para que eu me acalmasse Eu fechei os meus olhos E como eu costumo fazer As minhas preces Eu comecei a imaginar Que Jesus estava ali Próximo de nós E que das suas mãos Saíam gotículas luminosas Que me tocavam Intensamente Adentrando o meu corpo físico Acalmando o meu espírito A minha ansiedade E depois se expandindo Envolvendo as pessoas À minha volta Aquele vagão todo Pegando os outros Iluminando os trilhos E assim Quando eu me dei conta Eu fui cuspida Do vagão na Sé Ou seja Fiquei tranquila Graças a Deus Desci na Sé Em paz Então veja bem O local Para fazermos A nossa prece É qualquer Momento Também Eu não preciso escolher É claro que Quando a gente Deita A gente faz Aquele relaxamento O fechamento Do nosso dia Como foi O que aconteceu De bom O que não foi Tão bom Quais foram As experiências Onde foi que eu Escorreguei Enfim É um momento Que normalmente A gente faz A nossa prece Mas muitos de nós Por todas as tarefas Do dia Escola Estudo A gente corre A gente começa E não termina Embala Começou a prece E já dormiu Que bom Embalado na prece Quando a gente acorda Também Normalmente Não é nem abrir os olhos Assim Despertou a mente Obrigado Senhor Pelo dia de hoje Maravilhoso Com esse calor Que está aí Reclamar do calor É verão Gente Não é? Que coisa maravilhosa Que bom Que eu posso sentir Se eu tivesse já partido Para o plano espiritual Eu estava sentindo Depois quando é frio Também Que bom Se está chovendo Maravilhoso Não importa Agradecer Porque foi mais um dia Que eu ganhei de presente Mas além disso No nosso dia a dia Há muitos momentos Em que a gente pode fazer isso Até o momento de dúvida Eu não sei se eu decido Por isso Por aquilo Qual o problema De eu pedir ao Senhor Que me oriente Que me intua Que me aproxime Daquelas pessoas Que vão contribuir Para a minha elevação moral Enfim E palavras Quais são? Bom Eu tenho certeza Que todos os senhores Se fossem convidados Para vir aqui Viriam e fariam Uma belíssima prece Mas às vezes A gente fica tenso E você sabe Que mesmo sabendo Conjugar todos os verbos Quando você está aqui Às vezes você erra E escorrega no português Mas Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre Não está preocupado com isso Aliás Eu vou dizer por mim As preces Que eu fiz mais tocante Foram aquelas Que eu não consegui dizer nada Nem em pensamento A não ser Senhor E eu senti as lágrimas Descer do meu rosto Outras Que eu tive algumas palavras Que talvez Algumas pessoas diriam Que foram palavras bonitas Não me tocaram tanto Porque eu estava preocupada Em falar Para que alguém ouvisse Ou mesmo quando eu estou Dialogando Com o Mestre Mas estou tranquila O meu dia foi bom Deu tudo certo A gente fica mais Relaxa Agora quando a gente está Com um grande problema É o momento que a gente Não consegue falar Que as lágrimas descem Mas que mais toca Essas são as verdadeiras preces Então ele observava Tudo isso naqueles discípulos Ah, mas tinha uma outra coisa Que ele observava Era o sorriso no rosto De cada um Porque a gente sabe Que um sorriso Primeiro Abre portas Outra coisa Para nós mulheres Aqui Olha, dá só uma olhadinha Eu vou ficar brava Dez anos mais velha Agora se eu sorrir Olha só A musculatura da sedução Ou seja Os dez anos da cara brava Mais os dez anos Tu viu? Vinte anos Cirurgia plástica natural E nós rejuvenescemos O sorriso É sempre muito cordial Para receber o outro Às vezes não precisamos Falar nada Quando olhamos Para uma pessoa E ela sorri Ou nós sorrimos O que nós sentimos ali O acolhimento Então aquele monge Julgava isso também Muito importante Ah, uma outra coisa Que ele observava Nos seus discípulos Era o otimismo A forma de cada um Se expressar Com os outros E a gente sabe Que o otimismo Está diretamente ligado Com o nosso interior O nosso pensamento positivo O nosso pensamento negativo E quando se fala Em pensamento positivo Tem aqueles que criticam Isso é balela Mas tem um detalhe É lógico que o pensamento positivo É um pensamento realista Eu penso muito positivo Agora isso não me dá A liberdade Ou o direito De subir num prédio De vinte andares De ir lá e falar Vou voar E tcham O que vai acontecer Não é isso Mas não tem aquela pessoa Que tudo é negativo Tudo ela vê O lado ruim É aquela história tradicional Do meio copo cheio Ou meio copo vazio Enfim E quem gosta De estar do lado De uma pessoa pessimista Pessimismo e mau humor São irmãos Alguém gosta De estar ao lado De pessoas mal humoradas O mau humor Infelizmente Afeta a nossa vida profissional A nossa vida social A nossa vida conjugal A nossa vida familiar Enfim Afeta tudo Então nós precisamos Estar muito atentos E sempre tirar De tudo O melhor Mas tem situações Que não dá Dá Até aquelas Mais dolorosas E a gente vê aqui A dona Neuza Que está ali No Gotas Por exemplo Uma mãe Que tem o seu filho Que parte Para a pátria espiritual De todas as dores É a maior Mas Quando é alguém Que vem pelo menos Conversar comigo Eu lhe pergunto Este filho Esta filha Este ente querido Que foi tão importante Na nossa vida Ele te fez feliz? Ah Você não imagina E aí a pessoa Se abre E conta Como eu também conto Daqueles meus entes queridos Que partiram Tudo de bom Que ele trazia Para a gente Aquela alegria Aquele semblante E tal Bem Deus poderia ter feito O seguinte Porque nós sabemos É natural Nascer Viver E desencarnar E aí é um ciclo Então um dia Vai acontecer Agora ele poderia ter feito Aquele ente querido Nascer na casa Do vizinho E aí nós não estaríamos Sofrendo pela partida dele Mas não teríamos Tido a aventura De ter aquele ente Conosco Portanto até disso Nós podemos tirar O lado positivo Eu vivi Dez anos Vinte anos Trinta Quarenta Cinquenta Porque o meu pai Partiu com setenta anos Então eu vivi Toda a minha vida Até o momento da partida Não importa que ele tinha Setenta Oitenta Eu o amava Mas foi importante Que ele foi meu pai E poderia ter sido Meu filho Então aquela pessoa Representou muito Para mim Aquela pessoa Marcou a minha vida Então ainda que eu sofra Pela partida dela Que é uma coisa Da nossa natureza humana Tem o lado positivo Eu pude conviver E aprender Um pouquinho mais A amar Bem Diante de tudo isso Aquele monge Percebia o seguinte Aquele discípulo Que fazia tudo isso Que cuidava De si Desta forma Era uma pessoa Que sabia cuidar Do seu corpo E do seu espírito Uma pessoa Que sabe cuidar Em todos os sentidos Que se encanta Em ver o passarinho Ali na árvore Cantar Que cuida Do seu corpo físico Respeitando O presente Que Deus lhe deu É claro Que pode se encaixar Naquela máxima Amar ao próximo Como a ti mesmo Por que? Eu já aprendi A me amar Se eu aprendi A me amar Com certeza Estou preparada Para amar O meu próximo Porque me amando Apesar das minhas Imperfeições Percebendo ainda Onde eu sou falha Eu consigo entender E aceitar A falha Do meu próximo E não exigir dele A perfeição Então estou preparada Então era um outro ponto Que ele observava Como é que cada um Cuidava do outro E aí A gente Pode colocar o seguinte Até por egoísmo O privilégio Que nós temos Quando estamos Naquela situação De dar É uma vantagem Entre dar E receber Porque dar É uma escolha Pode ser um ato caridoso Mas também pode ser um ato vaidoso Não importa Mas eu escolho Agora receber Significa que eu preciso Pedir E aguardar É um ato de humildade Que nem sempre estamos preparados Para tal E ainda podemos ser humilhados Então é um privilégio Que temos Quando já nos amamos E conseguimos amar O nosso próximo Ou seja Nos dar Estar preparados Para recebê-lo E aí Nós vemos isso também No evangelho Não basta E nós espíritas sabemos Não fazer o mal Além de não fazer o mal Nos compete Fazer o bem E aí nós vamos encontrar Na doutrina Que diz Bem Fazer ao outro O que eu queria Que fizesse Para mim Mas a gente ainda pode Ir um pouquinho mais Fazer ao outro O que ele espera Que eu faça Aquilo que ele quer E eu me recordo Um dia Numa aula O pessoal da área de saúde Quando eu coloquei isso Um dos alunos disse Mas como é que eu vou saber O que o outro quer E foi muito oportuno Naquele dia Porque eu lhe disse Imagine você Entrando no quarto De uma idosa De 80 anos Que está ali Internada Acamada Com limitações Para fazer A higiene dela E aí Você entra Querendo quebrar o gelo Aquela pessoa otimista Alegre E aí vovó Vamos E usa uma palavra Para a chula Ora Se fosse um jovem De 20 anos Você até poderia Usar aquela linguagem É como você queria Ser tratado Para quebrar o gelo Para se sentir Um pouco melhor Mas será que Aquela idosa De 80 anos Que foi educada Em outra época Que é uma pessoa Púdica Toda reservada Gostaria de ser tratada Assim Então em muitos momentos Nós sabemos sim Como o outro Gostaria de ser tratado E nem sempre É como nós queremos Basta se ter a percepção Se ver onde estamos Com quem estamos lidando E nós saberemos Como nos comportar É lógico que Falar é muito fácil Não é? Mas nós sabemos Que nós precisamos Servir de exemplo Então estar aqui Na tribuna Ou no nosso ambiente social No nosso trabalho E a gente fazer o discurso Pregar o evangelho É muito fácil sim É fácil estar aqui Falando no microfone Mas o difícil É colocar em prática É lógico que vocês Vão me encontrar lá fora Vendo muitas dessas coisas Imagine Natal e Ano Novo Quantos brigadeiros eu comi Sabendo que não deveria comer Não cuidei da minha alimentação E assim o nosso dia a dia Mas nós temos que estar Sempre atentos a isso Agora imagine aquele então Que aprendeu a cuidar de si Ama a si A si próprio Então consegue amar Ao seu próximo Começa a dar exemplo Aos outros Pelas atitudes Pelo comportamento Pela maneira de ser Ou seja Incorpora Realmente o evangelho De Jesus E aí nós podemos Também dar um passinho a mais O evangelho inclusive Fala da tolerância Que é algo muito importante Mas você já percebeu Que às vezes Nós não sabemos aplicar Exatamente a palavra tolerância E a gente fala até Com uma certa ironia É Eu tolero Fazer o que? Será que é isso que o evangelho Nos ensina? Não Então nós podemos Começar a trabalhar A mudança dessa palavra E ao invés de tolerar o outro Acolher E acolher significa entender O momento daquela pessoa O seu nível intelectual O seu nível emocional O seu estágio espiritual Porque às vezes Nós vamos pegar Uma pessoa Que ao olhar de muitos Seria uma pessoa ignorante Uma pessoa simplória Uma pessoa que não sabe falar Mas é simplesmente Um poço de amor E vamos pegar pessoas Com alto nível intelectual E é uma ignorância espiritual total Então o que nós devemos fazer É acolher É logicamente Uma outra O terceiro ponto O terceiro e último ponto Que ele observava é Quem sabia cuidar de si Sabia cuidar do outro E aí já caminhava Para cuidar dos animais E do meio ambiente E aí não precisa nem dizer Veja que hoje já está Até a legislação aí Nos trazendo, né? As condições para você cuidar do animal Mesmo que ele não seja seu Não te dá o direito de judiar Então nós temos que cuidar Se possível proteger Acolher Buscar meios de socorrer Aquele animal Que foi abandonado Aquele animal que está machucado Enfim A nossa sensibilidade vai se apurando Até chegar também no meio ambiente Na água, por exemplo Eu comecei falando do banho Banho maravilhoso O refrescante Mas temos que lembrar Não podemos abusar, né? A água é essencial para a nossa vida Mas precisamos partilhar Não teve o pessoal alugando Casas maravilhosas Hotéis aí no litoral E teve que voltar antes Porque não tinha água, né? Então sabendo usar Não vai faltar Assim também Cuidar das plantas Corte uma árvore Sem autorização Para ver o que vai acontecer E chegar à reciclagem do lixo A gente recicla o lixo Que está dentro de nós E o lixo que nós produzimos Hoje eu li uma frase Eu já não lembro como ela era Mas achei maravilhosa Não há como jogar o lixo fora Porque não existe fora O planeta Terra está aí Então eu jogo É fora só da minha casa Mas eu estou jogando no planeta E estou deixando aí Uma herança negativa Para os meus filhos Os meus netos Os meus bisnetos, né? Bem, depois de toda essa reflexão Que aquele monge fez Por dois anos Ele finalmente conseguiu Perceber quem poderia Dirigir aquele mosteiro Só que ele percebeu Que tinham dois discípulos Que estavam perfeitamente preparados E aí mais uma vez ele disse Como é que eu vou fazer? Não é justo eu escolher um Em detrimento do outro Então o que ele fez? Ele chamou a todos Explicou a observação Que ele tinha produzido Todo aquele tempo, né? E que dois deles E disse quais eram os dois Estavam perfeitamente preparados Mas para não ser injusto Ele ia fazer uma proposta Então para aqueles dois Ele entregou assim Um saquinho para cada um Com alguns grãos de feijão Estavam os feijões assim no saquinho E ele disse o seguinte Amanhã vocês vão colocar Esses feijões Dentro da botina E vamos combinar Todos ao pé da montanha Uma montanha que havia Perto do mosteiro E vocês dois vão subir Aquela montanha Aquele que chegar Primeiro lá em cima E conseguir descer Primeiro Assumirá No meu lugar Aqui no mosteiro E assim foi feito No outro dia Todos os discípulos Estavam lá E os dois escolhidos Já com as suas botinas Colocado o feijão dentro Calçaram as botinas E na hora que ele Deu a largada Começaram a caminhada Depois de algumas Centenas de metros Um deles Começou a mancar Mancou um pouquinho Aqui Um pouquinho ali Dali a pouco Ele mancou um pouco mais Mais algumas Centenas de metros Ele já não aguentava mais Ele começou a subir De joelhos Mas os pés Começaram a doer muito Enquanto que o outro Continuava na sua Passada normal E ele em dado momento Não suportando mais Acabou tirando a botina Os seus pés Já estavam sangrando Tinham bolhas enormes E ele acabou Ficando no meio do caminho Enquanto isso O outro seguiu Até o cume Chegando lá Ele retornou Aquele que estava Com o pé machucado Voltou também Já sem a botina E já sabendo Qual seria o desfecho Ali chegando Houve uma comemoração Simbólica Todos cumprimentaram Aquele que havia Conseguido Chegar até o Pico da montanha E retornado Ele O que havia Machucado os pés Já sabia Naturalmente Que cabia O outro Ao lugar De direção Do mosteiro Também o cumprimentou Sem mágoa Sem rancor Mas ao final de tudo Ele chamou O colega ao lado Ele estava Muito curioso E então Ele perguntou Como você conseguiu Qual foi a prece Que você orou Que te deu a força Para suportar a dor Porque se eu senti Você também sentiu Para conseguir subir Numa passada normal E descer Essa montanha E concluir O caminho A proposta Que foi dada E eu não consegui Me conte O que foi Que você fez Como você conseguiu Qual foi a prece Que você orou E o companheiro Então lhe disse Simples amigo Antes de colocar Os feijões Na botina Eu os cozinhei Ou seja Aqui O que essa história Tem a ver Com tudo Com tudo Que nós falamos Hoje Bem Nós falamos Em desafios Desafio Exige de nós O que? Criatividade O que foi Que esse monge Esperou Destes homens Numa situação De dificuldade De problema Ele simplesmente Deu os feijões Mas nada Foi dito Ou seja Isto acontece Conosco também Às vezes Nós ouvimos Isto E fazemos Daquilo Isto Nós não sabemos Ouvir Não usamos A nossa criatividade Nós nos focamos Nos problemas Ao invés De fazer Dos problemas Meios De evolução Ou seja Transformar Os problemas Em desafios E quando nós Nos vemos Desafiados O que acontece? Nós nos sentimos Motivados Para seguir Em frente E ter uma solução Já quando nós Olhamos Para a situação Como um problema Como é que nós Nos sentimos Já praticamente Derrotados Então que nós Possamos colocar Neste ano De 2014 Um olhar Diferenciado Para aquilo Que acontece Na nossa vida No dia a dia Que ao invés De a gente olhar Para os problemas Nós consigamos Olhar para eles Como desafios Que nos levem À evolução Eu desejo A cada um Dos senhores Apresentam Muitos feijões Ou melhor Muitos desafios A caminho Da evolução Que Jesus Esteja com os senhores Hoje E por todo o ano Muito obrigada Uma boa noite Muitos feijões Muitos feijões Muitos feijões